Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a segunda parte da minha cobertura do livestream de revelação da segunda temporada do ano 3 do For Honor. Hoje eu converso com vocês a respeito da reformulação do Lawbringer, o Justiceiro, e também do Raider, o Invasor. Então vamos começar com o Lawbringer. De acordo com os desenvolvedores, o que eles achavam que o kit dele faltava era a capacidade de manter o combate. Ele conseguia contra-atacar muito bem, ele conseguia ter finalizadores poderosos, mas ele não conseguia manter o engajamento. Uma vez que ele realizasse os combos dele, as sequências, era fácil do inimigo desengajar, se livrar da ofensividade do Lawbringer. Ao mesmo tempo o herói apresentava dois golpes que traziam um pouco de frustração na comunidade. O primeiro deles é o empalamento, quando você corre e usa a ponta da sua alabarda para empalar o adversário e correr com ele pelo cenário. Isso, no 4 contra 4, é uma forma de gank muito efetiva. Então uma mudança para isso é que agora, em qualquer momento que você for acertado por inimigos, você vai ser interrompido. Então o Lawbringer, quando ele empalar e começar a correr, qualquer golpe externo vai interromper aquele golpe. De maneira similar ao que eles fizeram com o abraço do demônio no kit do Shugoki. E outra coisa que, de acordo com eles, era extremamente frustrante de enfrentar, era o empurrão do Lawbringer após um bloqueio. Isso impedia os outros jogadores de iniciarem as sequências deles. Era uma interrupção bastante brusca na ofensividade do combate. Então esse movimento foi completamente removido do kit do Lawbringer. Ele ainda vai poder realizar o empurrão normalmente, para frente e mais quebra de guarda, ou após um ataque pesado. Mas ele não vai poder mais realizar após o bloqueio. Então até aqui a gente só discutiu as coisas que o kit perdeu. Mas o que ele ganhou para compensar isso? Primeiro ele tem dois novos combos. Pesado, pesado e pesado. Pesado, pesado e leve. Com relação aos ataques leves, nós temos uma mudança grande nas propriedades deles. Os ataques laterais não são mais interrompidos em bloqueio. Eles tinham uma velocidade de 600 milissegundos, passam para 500 milissegundos. O iniciador leve por cima, era 500 milissegundos, passa para 400. O alcance dele foi reduzido. O segundo ataque leve numa sequência, era 500 milissegundos, passa para 400. E finalmente, os finalizadores leves, antes eram 700 milissegundos, passam para 500. Claro, ele não é um herói que vai conseguir manter essa sequência leve infinita, como personagens assassinos. Mas ainda assim, na mescla dos combos dele, ele vai ter essa mudança de ritmo, esse leve e rápido, que provavelmente vai ser difícil de você ler como parte de uma mistura. Com relação aos pesados, todos os finalizadores pesados são imbloqueáveis. E eles também normalizaram os finalizadores pesados para 900 milissegundos. Antes, alguns eram 800, outros eram 1100. Então agora todos passam a ter o mesmo tempo de execução, para que exista um padrão no tempo de reação. E um detalhe interessante também, é que os ataques finalizadores pesados, tem agora um pequeno movimento para frente. Então o Lawbringer vai se deslocar um pouco, para aumentar o alcance desses ataques. O famoso golpe icônico dele, em que ele realiza um imbloqueável, que joga o adversário para trás, também pode ser interrompido por outros jogadores agora. Mais uma vez fica clara a intenção deles de reduzirem o potencial de gank do Lawbringer. E eu mencionei mudanças para o empurrão, mas falei apenas dos nerfs. O que o empurrão dele ganha? Então após o empurrão, o Lawbringer agora garante o ataque leve. Eles disseram que antigamente, o Lawbringer tinha uma sequência muito simples de realizar esse empurrão, ameaçar um pesado, cancelar o pesado e acabar encaixando uma quebra de guarda. Praticamente todos os jogadores utilizavam isso, e até mesmo os bots de nível 3 usavam isso com certa regularidade. Então agora eles dão uma ferramenta nova, após o empurrão esse leve, para que se torne menos previsível e também mais ofensivo. E o Lawbringer ainda vai conseguir realizar o seu empurrão após um ataque pesado. Antes o ataque pesado tinha que acertar o seu adversário, agora não precisa mais. Você vai poder realizar o empurrão após um pesado ser bloqueado, ou até mesmo você errar esse pesado. Esse movimento tinha uma execução de 300 milissegundos e passa agora para 500 milissegundos. Para compensar um pouco esse tempo mais lento, você tem super armadura durante essa execução. Finalmente eu quero citar também uma mudança no ataque dele após uma parada. Vocês sabem que ele tinha a resposta de um leve garantido após uma parada, e também a possibilidade de realizar um ataque em área. Esse ataque em área agora é imbloqueável. E foi também aumentado a distância que ele empurra os seus oponentes. Então embora a gente não veja uma reformulação tão impactante quanto aconteceu no Shugoki ou no Kensei, quase todas as ferramentas do kit do Lawbringer foram retrabalhadas. Ainda é muito cedo para dizer qual vai ser a efetividade dele após essa reformulação, mas fica bem claro que o Lawbringer agora terá muitas novas opções para realizar combos, misturas. Ele ganha muita ofensividade, mas algumas características frustrantes que ele tinha para a comunidade eram um dos heróis mais fáceis de favorecer o gank. Isso se torna mais padrão com os outros heróis que já sofreram reformulações parecidas. E vamos falar então no Raider, do invasor. De acordo com os desenvolvedores, um grande problema que o Raider tinha era a incapacidade de iniciar combate. Ele era muito forte no gank, mais uma vez, mas não tinha ferramentas para começar e manter as suas sequências. Então ele confiava muito nos indefensáveis e na carga. Como vocês já devem ter adivinhado, agora a carga dele, quando ele joga o adversário no ombro e corre com esse adversário, ela vai poder ser interrompida em qualquer momento por golpes externos. Então isso parece ser padrão. Nós vimos isso no Shugoki, vimos isso na Shaman, vimos isso no Lawbringer e agora no Raider. Claramente eles estão tentando dar uma chance mais justa dos oponentes conseguirem se livrar desses golpes que eram, em 4 contra 4, muitas vezes fatais. Mas, como que eles melhoraram a ofensividade do Raider? Primeiramente, temos novos combos. Ele poderá ter acesso agora ao leve, leve, pesado. Leve, pesado, pesado. Pesado, leve, leve. Com relação às propriedades dos ataques leves, os iniciadores de sequência, o segundo golpe numa sequência e também os finalizadores laterais leves, todos eram 600 milissegundos e passam para 500 milissegundos. Sobre os ataques pesados, a partir do segundo hit numa sequência, eles passam a ter postura ininterrupta. Então o segundo e o finalizador se beneficiam desse bônus. E todos os ataques pesados agora podem ser pintados numa quebra de guarda. Também recebe um grande aumento nos danos. O segundo pesado lateral, o dano vai de 30 para 35. O segundo pesado superior vai de 35 para 40. O finalizador lateral leve vai de 15 para 18. O finalizador leve superior vai de 15 para 22. O finalizador pesado lateral vai de 30 para 40. E o finalizador pesado superior vai de 30 para 48. Também o golpe pesado depois de uma corrida vai de 25 para 35. O dano do Raider já era bem alto e agora vai ficar monstruoso. Você não vai querer ser acertado por um desses finalizadores. Outro golpe característico dele é o que ele golpeia com o cabo do seu machado. Esse é um cancelamento do ataque em área ou de um pesado. O tempo de execução dele era 600 e agora passa para 500 milissegundos. O ataque em área dele vai ser realizado agora pela esquerda. O custo em estamina caiu de 60 para 50. E também vai poder ser pintado numa quebra de guarda. E a fúria do invasor, que é quando você substitui um pesado na sequência pelo ataque em área, ele continua pela direita, ele não vai ter um custo extra de vigor caso você erre ou seja parado. Entretanto, o custo aumentou de 30 para 35 e ele também vai poder ser cancelado numa quebra de guarda. O Raider sempre confiou muito nas suas misturas, nos seus cancelamentos. O inimigo nunca gostou de tomar esses imbloqueáveis, porém, acabava sendo uma repetição previsível. Agora, o Raider vai poder se beneficiar desses ataques leves ou até mesmo dos finalizadores pesados, ao invés de priorizar o finalizador imbloqueável. Então, agora, você vai querer prestar atenção em todos os golpes dele. Não somente nas duas ferramentas que a gente viu a exaustão. O ataque imbloqueável e a carga. Bom, meus amigos, isso encerra o vídeo. Duas reformulações bastante significativas. Quase todos os golpes dos heróis passam por alguma mudança de velocidade ou dano. E fica clara a intenção de aumentar muito a ofensividade, como já tem acontecido nos heróis mais recentes, mas também de diminuir esse gank gratuito que alguns golpes ainda proporcionavam dentro do jogo. Eu imaginei que eu ia fazer a cobertura desse Warriors Dance só em dois vídeos, mas tem mais um vídeo pra vocês. Pra quem estiver interessado, ainda hoje, no final da tarde ou no começo da noite, eu vou postar um terceiro e último vídeo em que eu vou trazer todas as escolhas de armadura do novo herói samurai, Hitokiri. Tanto a versão feminina, quanto a versão masculina. Eu agradeço a presença de vocês em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, meus amigos, e valeu!